Nas entrevistas de emprego feitas por mensagens de aplicativo, a falsa diarista se apresentava como Solange Silva. Ela respondia anúncios de emprego feitos pela internet. Para ganhar a confiança de quem está contratando, a mulher entregava um currículo impecável. No último emprego em Goiânia, teria permanecido no trabalho por nove anos. E o motivo da saída seria para não ficar longe dos filhos que moravam em Brasília. O que chamava a atenção de quem estava contratando. As vítimas nem imaginavam que na verdade trocavam mensagens com Rosimeire Gomes da Cruz e Silva, de 43 anos. Uma criminosa procurada pela polícia. Foi verificado que a autora é uma quanto mais criminosa de crimes nessa modalidade. Ela já foi presa na cidade de Goiânia em 2017 praticando crimes com o mesmo modo desoperante. Aqui no Distrito Federal foram verificadas aí outras quatro ocorrências policiais. Depois de ganhar a confiança dos patrões, Rosimeire ia ao trabalho apenas no primeiro dia e ficava lá por algumas horas. Depois disso, dava a desculpa que tinha esquecido o documento com o filho e iria encontrá-lo rapidamente para buscar o documento. Porém, não voltava mais ao trabalho. Depois de horas sem retorno da suposta diarista, as vítimas percebiam o sumiço de dinheiro e joias em casa. E denunciavam o furto à polícia. Nessas imagens, Rosimeire aparece deixando um condomínio em Brasília. Ela tinha acabado de ser contratada. A suspeita deixa o local segurando uma sacola com alguns pertences e falando ao celular. Logo em seguida, a mulher entra num carro preto e vai embora. Rosimeire foi presa em Goiânia por acaso. Ela foi abordada no Parque Tremendão, região noroeste da capital, durante um patrulhamento da polícia militar. Ao conferir os documentos, os policiais descobriram mandados de prisão contra ela, expedidos pelas justiças de Goiás e Brasília. Rosimeire foi levada para a central de flagrantes e vai responder novamente por furto qualificado.